como acessar o Facebook pelo nosso computador. Nesse primeiro, a gente vai ver como acessar o Facebook pelo navegador de internet, tá? Então, eu vou minimizar essa janela aqui, ó, minimizei, deixa eu fechar aqui também, perdão. Pronto, estou na minha área de trabalho. O que nós vamos precisar fazer na área de trabalho? Abrir o nosso navegador de internet. O navegador que eu utilizo aqui, ó, é o Google Chrome, ó, ele está aqui, ó, o Google Chrome. Eu não vou abrir por aqui, eu vou abrir, ó, aqui embaixo, tá? É a mesma coisa, tá? Não se preocupem, vocês vão abrir o navegador conforme vocês abrem aí normalmente, ó. Vou abrir o navegador, só esperar carregar. Pronto, aqui está ele, ó. Aqui está o meu navegador de internet que eu utilizo o Google Chrome. E aqui, olha só, nós vamos precisar digitar, ó, aqui em cima, tá? Ó, muita gente tem dúvida, então eu vou deixar claro. Aqui em cima, a gente digita o endereço do site onde nós queremos acessar. E esse aqui embaixo é o campo de pesquisa do Google. Eles são diferentes, tá bom? Então, eu vou digitar, ó, aqui em cima, como eu falei, ó, nessa barrinha aqui em cima, o endereço do Facebook. Como é o endereço do Facebook, ó? Apertei aqui dentro e vou digitar, ó, facebook.com. Só isso. Facebook.com. Digitei, vou apertar a tecla Enter. Ó, é sem espaço, sem letra maiúscula, sem nada. Vai digitar direto, como eu falei, facebook.com. Tudo junto. E vou apertar a tecla Enter do meu computador, ó. Prontinho. Já veio para a página inicial do Facebook. E o que a página inicial do Facebook nos pede? Pede o e-mail ou o telefone cadastrado e a senha de acesso. Taylor, como assim e-mail ou telefone? Porque hoje em dia, quando você vai criar um Facebook, você pode passar essas duas informações. Você pode ter um login, né, um acesso por e-mail ou pelo telefone, ou até pelos dois. Depende como você faz o seu cadastro. Vale lembrar que aqui nós não vamos criar uma nova conta. Se você não tem conta no Facebook, você vai apertar nesse botão verde aqui, ó, de criar nova conta e vai seguir o passo a passo que eles te passarem. Gente, não tem segredo. Ele vai pedir seu nome completo, seu e-mail, talvez um número de telefone. Terminou de preencher, ele vai pedir a sua data de nascimento também, o país onde você mora. Terminou de preencher, ele vai mandar para o seu e-mail um código de confirmação. Só isso, só isso, nada de mais, tá bom? Então, ó, você chegou até aqui, ó, chegou na página do facebook.com, o que que você vai fazer? Vai digitar aqui, ó, o seu e-mail que você cadastrou e embaixo a sua senha. Então, eu vou digitar aqui, ó, o meu e-mail, ó. Vou apertar aqui dentro, no de cima, e vou digitar meu e-mail. Pronto, digitei o meu e-mail, tá aqui, ó. Na página aqui de baixo, no retângulozinho de baixo, onde tá a senha, eu vou apertar aqui dentro e vou digitar a minha senha. Vamos lá, ó. Opa, deixa eu só apagar aqui rapidinho, pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Vou digitar uma senha qualquer aqui rapidinho. Se você quiser conferir a sua senha, você aperta nesse olhinho aqui que tá com risquinho, ó. Apertei, ó. Tá vendo? Ele mostrou a senha que eu digitei aqui. Então, se você ficar na dúvida, se quiser conferir, porque ele fica mostrando só aqueles pontinhos. Se você quiser conferir se a sua senha está certa ou não, você aperta nesse olhinho aqui que ele vai te mostrar, tá bom? Eu vou fechar aqui novamente, ó. Fechei. E vou apagar e digitar a minha senha aqui corretamente, ó. Pronto, digitei a minha senha, conferi o que que eu faço. Aperto aqui no botão de entrar, tá bom? Botãozinho azul de entrar. Só apertar, ó. Apertei. Vamos ver se ele vai me pedir alguma coisa, ó. Não, ó. Vamos lá. Se você fez a primeira vez esse acesso, é provável que o... O Google Chrome e o Facebook te façam essas perguntas. Olha aqui, ó. Salvar senha. Ele tá me perguntando se eu quero salvar a minha senha. Através da minha conta do Google. O que que é isso daqui? Como eu tenho a minha conta aqui já cadastrada no Google, ele tá me perguntando se ele quer que eu deixe salvo essa senha. Se o computador for seu, somente você utiliza o seu computador, ou quem, ou a outra pessoa que utiliza o seu computador pode ter acesso ao seu Facebook, você aperta em salvar. Tá bom? Você aperta em salvar. Agora, Taylor, eu vim no Malan House e precisei abrir meu Facebook pra ver alguma informação. Me perguntou isso daqui. O que que eu faço? Você aperta aqui, ó. Em nunca. Porque o computador de uma Malan House, todo mundo tem acesso. Concorda? Ô Taylor, eu estou no meu trabalho e aqui no meu trabalho é um computador que ele é rotativo, né? Todo mundo utiliza. Aperte em nunca, porque outras pessoas vão conseguir entrar no seu Facebook se você salvar a sua senha e os seus dados de acesso. No meu caso, eu vou apertar em fechar aqui em cima. Eu vou só fechar, porque eu não quero fazer nenhuma das duas coisas. Porque eu abri um navegador aqui só pra poder mostrar a vocês. Tá bom? Então, eu vou fechar. Fechei. Ele me perguntou aqui também, ó. O Facebook quer mostrar notificações. Você pode apertar qualquer um dos dois. Permitir ou bloquear. Seria o quê? Sempre que tiver alguma... Acontecer alguma coisa no seu Facebook, alguém te marcou em alguma coisa, alguém pediu pra te seguir como... Ele como amigo, alguém te enviou alguma coisa. O Facebook vai te informar através de uma notificação. Eu vou apertar em permitir, tá? Vou apertar aqui, ó. Permitir. Pronto, ó. Permitir. Agora sim ele liberou aqui o meu Facebook, ó. Eu já estou aqui na página inicial do meu Facebook. Então, é dessa forma, tá bom, gente? Que a gente faz pra poder entrar no Facebook pelo nosso computador. E, Taylor, só vou fazer uma introdução aqui rapidinho pra vocês entenderem. Qual que é a diferença entre o Facebook no computador e no celular? A diferença principal é só na forma de visualização dele, como ele se apresenta pra você. No celular, vocês concordam que a tela, ela é bem menor? Olha a tela do meu celular aqui, ó. Tô mostrando pra vocês. Ela é bem menor, né? Comparada a uma tela de computador. Então, aqui, todas as informações já estão aqui na tela. Você só precisa rolar um pouquinho pra baixo ou procurar alguma coisinha. Já no celular, os menus, ó. Essas partes aqui, ó. Esses menus aqui, ó. Essa parte lateral aqui onde tem o meu nome, amigos, grupos, páginas. Fica escondido no celular. Você precisa apertar lá. Acho que não me engano, são três tracinhos que você aperta pra poder mostrar esse menu com algumas informações. Então, essa é a diferença. Mas quando você entra no seu Facebook pelo celular, mostra essa parte inicial, que é a página do feed que a gente chama, né? O feed ali de notícias, que é a primeira. Tem os stories que já aparecem em cima também, igual aqui. Aí você pode selecionar os rios. Então, é essa a diferença. É só como ele se apresenta pra gente, tá bom? É importante vocês saberem isso.